Acontece hoje, aqui em Tubarão, a segunda edição da Corrida da Unisul. O evento já conta com mais de 500 participantes inscritos e nós estamos com o professor André Luiz Salvalage, um dos organizadores do evento, para conversar um pouquinho com a nossa equipe. Professor, qual é a expectativa para a noite de hoje? Bom, a expectativa é que venham todos aqui os participantes inscritos, os 520 participantes inscritos, e também a comunidade aqui ao entorno da Universidade para poder estar assistindo a esse grande evento. E qual é que vai ser o percurso para os competidores? Os percursos nós temos dois, de 5 km e 10 km. E o horário e o local de largada? O horário, às 20 horas, a gente vai dar a largada, então a largada e chegada no mesmo local, em frente ao Shopping Unisul, Rua Simeão Esmeraldino. E se chover, tem previsão de adiamento de prova ou vai continuar mesmo assim? Não, vai continuar mesmo assim, mesmo com chuva, até porque o que a gente pesquisou, não vai ter uma chuva tão intensa assim. Obrigada, professor André. Bom, lembrando, a corrida acontece hoje, aqui às 8 horas, em frente ao Shopping Unisul. Voltamos ao estúdio.